Música Mais homens que poderia hoje ser o principal veículo de combate e de prevenção Elas não estão sendo valorizadas pelo seu papel Uma ONG profissional não funciona só com as atividades Ela funciona toda uma estrutura física e administrativa E que isso é o maior peso, o peso maior para uma ONG funcionar Então hoje nós temos que trabalhar não só pelas ações Mas até para a gente fazer essas ações A gente precisa ter toda uma estrutura administrativa Precisamos ter pessoal preparado Precisamos ter todos os recursos financiais Porque a gente não gera lucro A gente só tem uma instituição sem fins de matéria A gente não tem de onde virar a gente com ele No caso específico aqui do GTP A gente trabalha mais com a questão dessa construção de solidário Buscando nesta construção Trazer algum tipo de recurso Mas ainda é mínimo de recursos Dada vista a população que a gente tem Que é uma população que não tem muitos recursos Chegam aqui precisando de ajuda e de alimentação Muitas dessas coisas que a gente tem aqui A gente oferece de forma gratuita Não só para as pessoas vivendo com o HIV Como para moradores de rua Inclusive moradores de rua Vivem com o HIV Certo? Então tem todo esse contexto Então como manter a sustentabilidade Quando a gente tem que oferecer alimentação Para uma população que não tem como pagar O HIV não passa apenas pela medicação Então a medicação é sim importante e fundamental Mas para uma pessoa se alimentar Para você tomar uma medicação É para você ter uma alimentação saudável E aí eu pergunto Como que as pessoas que estão infectadas Estão fora do mercado de trabalho E mesmo que tenham qualificação Tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho Ter uma determinação Como que essas pessoas que vão poder se alimentar Se alimentar corretamente? Então esperamos que esse cenário Que está se construindo Também seja favorável E se pense nessas pessoas Que a cada ano morrem Vindo com o HIV Mas que se trabalhem também na prevenção Então a ONG tem até mais E espera que a gente consiga Superar isso também Com muito trabalho Principalmente com muito trabalho Sensibilizando a população E a sociedade civil No sentido de acordar Para esta realidade E também sensibilizar os governos Da responsabilidade deles Como gestores Para que mudem esse cenário E nós estamos abertos Ao diálogo À conversa Para mudar também esse cenário E aí E aí E aí E aí E aí E aí